Brasil, eu agradeço a vocês, o Sesc Interlagos! Obrigadão! Nós vamos encerrar o nosso programa então, sabe como? De um jeito sexy. E tal? Alô! Vem com a gente dançar Ser feliz e sonhar A noite não tem fim Você vai dizer sim Eu sou gentil, sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala bem O que eu preciso nessa noite é você Nessa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor Eu preciso de amor Os pôs do seu jeito sexy Sendo bem mais tímido o que eu quero saber Preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode se marcar, vou parar Te quero, te faz O tempo e dança, dança, dança Me mexe assim, não pare, pare, pare Você é gentil, sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala, me fala bem Eu dança, dança, dança Me mexe assim, não pare, pare, pare Você é gentil, sexy, sexy, sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala bem Vem que você não parou de beber Vem que você tentou me dizer Já não quer saber Já não quer saber Vem que você Vem que você tentou me dizer